Olha, eu tô gravando esse vídeo porque simplesmente eu não entendi a decisão do ministro Barroso suspendendo uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional que fala do piso nacional da enfermagem. Olha, se tem uma categoria que trabalha e a gente sabe que trabalha e é explorada, são os enfermeiros no Brasil. E essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Como é que o Supremo suspende uma lei? Eu não consigo entender, quero dizer aqui que o nosso compromisso é pra lutar que essa lei que foi aprovada pelo Congresso tenha eficácia imediata, tem que haver mobilização. Gente, isso aqui é um absurdo. Parece muita força dessas empresas de saúde porque nada se justifica. Se tem uma categoria que trabalha, que morre trabalhando em defesa da saúde, que enfrentou a pandemia, que enfrentou tudo que a gente tá vivendo, são os enfermeiros. Então eu quero trazer aqui o meu apoio aos enfermeiros, dizer que nós vamos continuar nessa luta, que a gente vai virar o jogo nesse Brasil. E esse compromisso não é só meu, é um compromisso também do presidente Lula, de fazer essa lei virar realidade. Anecler! Que!